Senhor presidente, eu acho que é importante essa moção nesse dia de hoje, que chegue com urgência aos nossos deputados, ao governador, vendo que cada dia mais aumenta o número de adesão dos servidores públicos paralisados. E os serviços essenciais, serviços essenciais estão prejudicados em virtude dessa situação que o governo tem feito à nossa população. Então, eu acho que se nós, se a população não saber a função desses servidores municipais, desses servidores estaduais, a gente não sabe quem está sendo atingido. São servidores direto? Pode ser que seja direto. Mas, indiretamente, é a população mais humilde, a população lá dos bairros, a população mais carente que precisa desses serviços. Não é só esses que vieram aqui. Aqui já participaram servidores da educação, servidores da segurança. Então, esse pacote, nós não estamos pedindo nem adiamento desse pacote. A retirada desse pacote é da semana. Tem que ser recente. Porque, se tiver que discutir, como o vereador Tuígo disse, se discute de uma forma de agora em diante. O que não dá para discutir uma situação que está dessa forma que foi imposta ao governo, ao apagar das luzes, porque chega aí, se vota depois, se sai um dia 21, 22, 23, ou até mesmo no dia de Natal ainda não fizeram votação, pode ser que saia esse pacote. Então, espero que esse pacote seja retirado da Assembleia, para se discutir de diferente, discutir com novos servidores, não com os servidores que estão aí. Se pense de uma forma diferente. Se pense em como pagar o salário dos servidores. Não é essa forma de atacar os servidores. Esses dias eu fiquei pensando, quando vi a manchete do jornal. Quando vi a manchete. O governo vai cortar o salário dos grevistas. Ora, vai cortar o que não paga? Vai cortar o que não paga? Aonde está? Isso eu fiquei pensando, até comentei em casa, quando vi o jornal, vai cortar o que não paga. Então, quer dizer que voto favorável a essa moção, porque o que não paga, não posso cortar. Então, é isso que eu acho que foi a frase que o governador... Vou cortar o salário. Ora, então, presidente, é isso. Então, quer dizer que votamos favorável e quero lamentar mais ou menos, porque, em virtude da vereadora Denise, a autora, na verdade, da moção, a vereadora Denise, ela não pôde estar presente, em virtude do velório que nós estamos dando, do seu cunhado. Obrigado, presidente. Voto favorável. Espero boa luta a todos.